O métrico quantitativo é importante, não se pode completamente desvalorizar, não é somente o conteúdo, também ninguém interage, também isso quer dizer que não é relevante, mas acho que é o equilíbrio, acho que é o equilíbrio e eu acho que as marcas têm que ter o seu espaço e a sua legitimidade, que é outra preocupação, não é porque há algo que funciona bem numa marca, existe essa fórmula e essa marca dessa fórmula não foi por sorte, é porque aquilo, o conteúdo é relevante, é porque aquilo faz parte da marca, a mensagem faz sentido, precisamente faz sentido e ter um metoo é só um tiro nos pés, eu acho que a ideia é nós avaliarmos estudos e a vantagem no digital é que a quantidade de estudos free é brutal, por exemplo nas minhas formações eu tenho um grupo privado do whatsapp, o que é que sou eu é que falo e nesse grupo do whatsapp eu passo a vida a partilhar com papers e conteúdos, é o que tu dizes, é informação, eu leio aquela informação toda, eu leio, passo, não vejo até o pormenor, mas partilho com a equipa, a equipa estuda, nós agora estamos a estudar para olhar para novos conteúdos, então vamos olhar para o último report do Pinterest, porquê? Porque o Pinterest dá guidelines da maquiagem que funciona, do estilo de cor que funciona, portanto eu acho que a grande vantagem do marketing hoje em dia é o acesso à informação por um lado, porque tu consegues ir buscar informação que muitas das vezes tinhas de pagar um valor para ter, ok? Eu acho que aí sim, portanto informação sem estar trabalhada é lixo e concordo contigo, é spam, ok? E como muitas das vezes as marcas estão muito focadas, não, data, data, big data, mas depois tens alguém para materializar em sites, não, então é só um conjunto Excel dentro de uma pasta, não é ganhar pó, é como aquela coisa que se comprava e isto, isto vai ser fixa, isto vai ser fixe para cozinhar, neste tacho, está lá, está lá na gaveta, cheio de pó, no que usaste, não é? Aqui pegando esta maquiagem é igual, é panela à pressão, não é? É panela à pressão.